E aí galera, como vocês estão? Vocês estão bem? Gente, tô falando um pouquinho mais baixinha porque eu acabei de acordar Lavei o rosto colorente agora Agora é tarde de manhã E gente, como vocês viram aí, o vídeo hoje vai ser um vlog aqui na chácara, galera Que tá a luta, alguns amigos de meus, algumas amigas dela E gente, então, eu acabei de acordar, as minhas estão dormindo ainda, né? Porque as minhas se deixaram, elas em inverno E aí a gente vai começar o dia, eu vou mostrar tudo pra vocês e tudo mais Então acompanha aí Beleza, um, dois, três Tô dormindo Tá a Duda e a Gabi ali Meu carinho é cor Tá a Lua e a Gabi Bom dia Tá gravando Gente, é sério, aqui é muito lindo Vou apresentar pra vocês, tá? Aqui, ali ficam os quartinhos, né? Aqui fica a quadra A piscina A área de churrasqueira pra lá Mais pra baixo tem o pula-pula A tirolesa Que com certeza eu vou lá Aí tem essa área, tudo pra brincar e tal Tem uma rede pra lá Lá pra cima fica Quarto e sala Lá, mais pra cima Peraí, deixa lá Gente, ignorem minha meia Porque eu tô com o dedinho machucado Então, aí eu tô tendo que usar a minha Porque eu tô com bandeja no pé E essa é a parte E pra lá tem sinuca E tá o teteuzinho ali Família, tá todo mundo aqui na tirolesa Eu vou também, eu vou gravar pra vocês Tá ali, tá a Lu, tá a Gabi, tá a Bia, tá a Duda Todo mundo na tirolesa aqui Pra começar o dia daquele dia Então Salve aí Oi, gente Agora é a vez da Duda A Duda anda na tirolesa Vai, Duda Aí depois que sai da tirolesa Tem que pegar o negócio e Aí sai lá pra cima Agora é a vez da Lu O que que a Lu vai inventar agora? Eu vou tentar bater o meu pé na hora E eu vou embora Eu tento fazer isso Só que eu fico de costas Na hora que eu vou descer da tirolesa É a vez da Lu A Lu consegue reta Eu não consigo virar as costas Ah, deu certo Só que ninguém consegue bater Acho que é impossível voltar lá pra cima Vai, aqui Ai, meu Deus Tá passando a minha bunda Esse short é daqui até o teu Calma Tá gravando? Ai, meu Deus Ó o troco, mano Quase que eu bato na árvore Acho que nem deu pra gravar Galera, passou uns tempinhos aí A gente foi beber água E a gente tava jogando bola E vôlei Então por isso que a gente não gravou Estamos jogando bola e vôlei Tchau 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 Quase que eu bato na árvore Deixa eu ver Ter um corte aí de horas Porque já é outro dia E eu vou meio que finalizando Por quê? Porque é uma emendação Porque acabando esse vídeo Eu vou produzir outro Que é o fazendo uns desafios Aqui na piscina e tudo mais Na chácara Então a gente tá aqui A gente está indo na piscina Está a Lu, dá um oi A Lu e a Duda E o Matheus está lá A família Daqui a pouco vem a Bia e a Gabi A gente vai entrar e fazer várias coisas Na piscina, desafios e tudo mais Então família, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse blog Um beijão, valeu Tchau